Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o Maynashiro E sejam todos muito bem vindos para o começo de uma nova série aqui no canal E pessoal, como vocês já estão a ver, esta série será sobre o Between Lands Eu sei que nós estávamos a meio de uma outra série Só que eu percebi uma coisa Aquele outro modpack tinha vários mods Não era apenas o Industrial Craft que estava meio bugado Tinha alguns outros mods que estavam meio bugados Craftings que não apareciam Alguns bugs em itens Então eu meio que decidi parar com aquilo Porque seria melhor parar e começar uma série nova Do que continuar com uma série cheia de bugs E eu ter de fazer Ter de ir buscar um criativo mesmo tendo a receita feita Mas enfim, eu acho que assim foi melhor E eu irei começar a trazer mais mini séries Séries focadas mais num tema específico Num mod específico Do que em modpacks muito grátis Eu decidi começar com o Between Lands Para ser sincero, eu nunca joguei este mod Nunca joguei Vi muito pouca coisa sobre ele Fui apenas dar uma pequena pesquisa Mas não vi a ser lá praticamente de imagens nenhumas O que eu sei é que é uma espécie de uma outra dimensão Que é uma espécie de um pântano mais escuro E cheia de criaturas Que se tem de lutar E criaturas algumas até bem fortes Só que tipo Eu acho que este mod tem um naipo mais pobre Estilo de terror Pelo que eu vi Não é bem terror Mas são criaturas um pouco mais bizarras E eu assusto-me muito facilmente Então eu não sei se eu vou gostar muito deste mod Ah, eu já criei um novo mundo sem querer Enfim Vamos só já colocar aqui o som Oi Sai Aqui ó Prontos Vamos criar aqui um novo mundo Como é uma espécie de pântano Eu vou colocar o nome de Pântano Ludoso Pântano Ludoso Permite códigos sim E criar um novo mundo Vamos lá Uma nova aventura nos aguarda Vai Anda lá, carrega Vai Vamos lá Isso 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 Deixa-me só ver como é que está aqui Ah, isto aqui é para ficar sombria Que eu vou colocar em 10 Fica melhor E Acho que é só isso É só isso mesmo Mas vamos começar Vamos começar Vamos aqui já com 3 minutos Melhor que começamos a série É que está muito alto Vamos só E melhor aqui assim para metade É, eu acho que assim está melhor Começar aqui por apanhar Madeira Não tenho outra coisa a fazer O início de todo será vai valer pegar madeira Eu neste sério vou fazer o seguinte Eu basicamente irei apenas Apanhar alguns itens básicos Irei fazer uma espada de febre É porque eu preciso para Sabe, eu acho que são guardiões Ou lá o que é que é aquilo Eu não sei Espera aí que eu vou tentar tirar aquele bloco Não vai fazer impressão Tente ficar ali Aquele pedaço de árvore Ai que vai ser muito irritante Antes agora sim Agora sim Vamos lá Vamos lá descer Vou só fazer uma Uns utensílios Uns utensílios Vou só fazer uns utensílios de cozinha Vou fazer alguns itens De Começou a espantar Está aqui a atrapalhar Oh, eu escondo Oxe Não escondo porquê Ah, isso não interessa Ouch Vou fazer aqui Vou encontrar um sítio com pedra É, tem aqui mas Não é, o ideal seria encontrar uma caverna Que eu preciso encontrar ferro também Vamos lá Fazer aqui só uma picareta Ai, sai, sai, sai Sai, isso Xau, picarei aqui inútil Vou fazer aqui uma pedra Que é bem melhor Já pegar aqui Fazer um pouco de pedra Só para fazer as ferramentas Básicas E uma fornalha Já que assim também já fica feita Eu vi ali É, tem ali caravão Vou pegar também um bocadinho de caravão Vamos lá Prontos Aqui o suficiente Isso, pronto É, dois caravões é melhor que nada Já é o suficiente, na verdade Vamos colocar Vamos fazer aqui o seguinte Vamos fazer aqui uma espada Oi Uma pá Uma pá Um machado E a fornalha E a fornalha O que estou a fazer Prontos Agora precisamos de encontrar aqui uma caverna Aqui tem a ferro Preciso pelo menos um bocado para fazer ferro em cá Sou maldita Vais morrer Comida Comida Isso Vamos continuar aqui Aqui não é que a caverna só Isso, mais comida Morre Mais comida Vai, vai É não importante levar comida para lá É só enquanto Eu estou aqui Para ter o que comer Porque lá A comida normal daqui Não A comida de lá Fica podre A comida normal daqui Lá fica podre Mas vamos andar aqui pelo mundo Eu preciso de encontrar Umas estruturas Vamos cá ver Encontro aqui alguma coisa Acho que preciso de encontrar Mais um pântano Enquanto isso Não sei o que é que eu vou encontrar primeiro Se essas estruturas não ser a caverna Mas eu espero Seja a caverna É porque tem lá uns guardiões Nessa Nessa Vamos chamar Não é dungeon Vamos chamar de estrutura Eles até que são bem fortes São eles que drogam pedaços da chave Mais um lag inútil São quatro pedaços da chave Só que a chance De dropar Antes é que relativamente baixa Não é 100% E o pedaço da chave Que o drop é aleatório Então vamos ter de matar alguns Eles até que são Relativamente fortes Vamos andar aqui Encontro aqui alguma coisa Vai Está difícil Bem Eu vou me corto E assim que encontrar alguma coisa Eu volto Pessoal Voltei Nem precisava ter cortado Eu cortei quando estava para ela E olha aqui Já encontrei a caverna Vamos aqui já descer Alô Ah não Espera Espera Vamos fazer aqui outra coisa Espera aí Eu sou cobarde mesmo Tá Eu sou cobarde Vou colocar aqui a fornolha Agora isto ali a aquecer Vai Vamos lá Vamos Vou fazer aqui alguns Teques Isso Aqui mais alguns E já vou fazer tochas Vamos já explorando a caverna Aqui também já está quase Espera aí Pensei que tinha feito Ah Vai 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 Vamos lá Está quase Vamos Vai Para que Vai Para que Isto Vai Para que Já tem Comida Agora Vamos lá Vamos lá O que é que tem para aqui Nada Deixa eu pegar aqui um bocadinho de carvão Cá seja preciso Morcego Maldito Vou apagar aqui um pouco de carvão Para aquecer o ferro Para fazer tocha Acho que vou apanhar só esta Esta chunk de carvão É Mas se encontrar mais carvão Só colocá-lo aqui Eu gosto de ter tudo bem Organizadinho Ok Pronto já está quase Só apanhar metas de carvãozinho aqui É impressão mesmo ou eu ouvi um barulho de bruxa Vamos colocar ela aqui Como bloco Ai eu ouvi Ouvi a bruxa sim Ouvi a bruxa Vamos lá Já estou a ver ferro 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 Ferrinho Ferro Azul Ai 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 Desgraçado Ai Meu Deus Meu Deus Não 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 Meio coração Ai Não Ai Meu Deus do céu Que isto foi por muito pouco Quase que eu Morri Eu vou pegar uns ferro Eu vou pegar uns ferro Tenho normal É Ai 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 Amo lá recupera Ai 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 Ela tá carinha, tá carinha, tá carinha. Isso, consegui, consegui. Já tenho a minha comida a acabar já. Ah, não. Mais um. É sério isso? Isso. Como é que eu matei só com um golpe? Não sei, não faço a mínima ideia. Vou já apanhar aquele ferro, vou só eliminar isto. Para não correr riscos. É lá, isto vai até onde? Isto vai até o diamante. Já eliminamos aqui este corredorzinho. Vamos só apanhar o ferro. Carvão não. Isto tem aqui mais um pouco de ferro. Ah, aqui. Vamos fazer um full iron. Já neste primeiro episódio. Ah, isto agora sobe. Vou fazer mais algumas tochas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Quantos ferros é que eu já tenho? Ah, 13. Preciso pelo menos Mais 13. Já. Sim, já fazemos um full iron. Ai. Que su... Ai, morre. Isso. Vamos ver. Vamos lá. Mais ferro. Mais ferro. Mais ferro. Quero ferro. Quero ferro. Meu. Deus. Azu. Queda. Uma queda daqui é morte certa. Ai, ai, ai. Quase que perdi o ferro. Posso tentar pular na água, mas... Antes, é, tem aqui um bloco por baixo, não há problema. Mas eu não queria ir para lá por baixo, eu não quero diamante. Eu não quero diamante, eu quero full ferro. Só falta um... Cinco. Quase que caí outra vez. Vamos lá. Talvez já tenhamos... Um, dois, três, quatro e cinco. Já temos aqui o suficiente para um full iron. Vamos só colocar aqui. Colocar. Aquecer aqui. E aqui, que isto já vai aquecer dois. Para quem não sabe, o bloco queima um e meio. Os ticos ou as cheias das plantas queimam meio. E cada carvão queima oito. Eu gosto de economizar em tudo. Então vai assim mesmo. Provavelmente eu vou tentar apanhar a mais alguma comida. Antes de ir para a Bitwing Land. É só para me alimentar aqui. É que já estou a ficar com fome. Mas enfim, eu vou dar um corte. E quando o ferro terminar de cozinhar, de cozinhar, de refinar, eu volto. Bom pessoal, eu voltei aqui. Os ferros já estão todos refinados. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos já fazer aqui uma espada de ferro. Esquece esta. E já me vou fazer já aqui um full iron. É isso. Para enfrentar esses guardiões, como eu os chamei. Convém ir preparado. Vou deixar aqui a fornalha. Também não vou precisar dela mais. E vamos sair daqui. Vamos só sair daqui para terminar o episódio. Já conseguimos full iron. Já aqui no primeiro episódio. Já não é nada mal. Vamos subir aqui. Vamos subir. E eu no próximo episódio já irei voltar. Estou a terminar aqui mesmo. No próximo episódio já irei voltar. Já perto dessa estrutura. Acabou poupar esse caminho. Essa exploração. Eu acho que não vai ter assim nada de mais na exploração. O que era preciso fazer antes. Já fizemos. Então agora é só encontrar essa estrutura. E entrar na Betweenland. Mas então é isso. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E tchau. 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 Tchau.